Sereno me traz de volta Pra noite em qualquer lugar Distante contra garoa Abrigo me faz chorar Distante contra garoa Abrigo me faz chorar Sereno me traz de volta Pra noite em qualquer lugar Distante contra garoa Abrigo me faz chorar Distante contra garoa Abrigo me faz chorar Em terra original Seria natural dissimular um canto Ou sentir a magia de amigos Com quem se pode sempre contar Mas ardendo hoje Em meus olhos ardendo A tristeza anda suspensa no ar Ai, arde meu peito Vai ardendo E expira o que me faz chorar Ai, arde meu peito Vai ardendo E expira o que me faz chorar Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim